Fala galera, terceiro dia de serviço aí, fizemos a conclusão ali da instalação do revestimento das paredes da cozinha Vamos estar dando início a instalação do porcelanato Então, nós vamos estar começando aí pelo corredor Vindo até aqui o centro da sala, entrando na área do escritório ali Entrando no escritório, depois nós vamos estar adentrando aos quartos Vamos estar deixando aqui o restante da sala e a cozinha por último Você vai me perguntar, por que você está começando pelo corredor? É porque o cliente me enviou o projeto e aí em cima do projeto dele eu fiz uma paginação do piso Então aqui, de acordo com a minha paginação Nós resolvemos fazer a instalação começando pelo corredor Por que? A gente faz a instalação aqui, como vocês podem ver aqui nessa paginação Dessa primeira fiada aqui no centro aqui da obra, do apartamento, no corredor Aqui a gente faz outra fiada para cá Aqui no quarto aqui a gente faz outra fiada para lá E aqui no outro a gente faz outra fiada Então a gente faz esse serviço aqui Primeiro, a gente instala todas essas marcações Para que essas peças já venham secando E no dia posterior a gente já possa estar pisando, trabalhando em cima dessas peças Sem que a gente venha ter problemas Então nessa instalação aqui a gente vai estar usando o nivelo a piso e as cunhas Então eu vou procurar estar mostrando para vocês a utilização dessa tecnologia Como ela facilita o nosso trabalho, o nosso dia a dia na instalação de revestimento E aí eu vou estar contando mais uma vez com a ajuda do nosso amigo Sirley Dá um joia aí Sir Ele vai estar me ajudando aí Esse camarada aí, esse é fera Esse camarada aí sabe muito de acabamento, instalação de piso e revestimento Tem me ensinado bastante E eu tenho aí procurado aproveitar e sugar ao máximo o conhecimento que ele tem aí Então, logo mais aí eu vou estar mostrando para vocês aí O início e andamento da instalação desse porcelador Bom galera, cuidado nisso aí A montagem aí, a instalação do nosso porcelanato Como vocês podem ver aí Nós estamos usando aí O nosso nivelo a piso tem a junta de dois milímetros A gente estava fazendo segundo recomendo aí o fabricante Para que posteriormente não venhamos ter aí problemas Então a gente deve estar sempre seguindo aí Observando o sentido de indicação do piso Então aqui a gente está instalando aí o nosso sentido da seta Né E o sentido de conversando do quarto O sentido da sala Então a gente vai ter que sempre A gente vai sempre manter isso aí Para estar nos proporcionando aí uma perfeita instalação Então aqui Estamos aí começando A primeira fera está sendo colocada Estamos conferindo aí o esquadro Conferindo aí o nível E agora aí A gente vai estar fazendo aí o ajuste Mostrando para vocês aí O ajuste com a punha Bom galera Uma dica importante aqui É quanto uso desse alicate aqui Esse alicate aqui Quando a gente compra ele na loja lá Ele não vem montado Essa peça aqui Que é o ajuste Na distância ali De aperto da punha Ela não vem montada Então tem um jeito certo de montar Aqui nós temos os dentes aqui Que a gente utiliza para estar fazendo a regulagem Aqui por exemplo Eu montei ele mas ficou grande Então eu vou estar mudando a posição aqui Para que a gente consiga aí Ajustar a punha de acordo com Com o espaço que tem ali Esse aqui A gente vai estar utilizando essas punhas aí São as punhas vizinhas Da cortagem Então Antes de utilizar esse aqui Eu andei assistindo alguns vídeos aí E vamos ver aí Se dá certo Logo mais aí Vou estar mostrando para vocês o resultado Bom A gente começou aí A instalação Do postulamato É É a primeira vez aí Como eu disse lá A primeira vez que a gente está usando aí Esse tipo de tecnologia Então Então Vamos experimentar Eu espero aí que a gente Obteia êxito Na instalação aí Desse porcelanato Que não tenha que ficar aí Uma instalação com qualidade E A gente obteia êxito aí O uso dessa tecnologia Que é Nivela piso As punhas Desse alicate aí Então É a tecnologia que está aí Para facilitar E não que a gente Obteia um bom resultado aí Então Logo mais aí No próximo vídeo A gente vai estar mostrando aí Como ficou Como está o andamento Da instalação desse revestimento Obrigado a todos aí Até logo